Música É linda a lua, a lua lá no morro já brilhou, já brilhou, clareando o barracão. É linda a lua lá no morro já brilhou, já brilhou, clareando o barracão. E a lua lá no morro já brilhou, já brilhou, clareando o barracão. Quando a lua surge o morro vibra de harmonia, é a sua alma que canta. Toda noite a gente fica ouvindo a melodia, até quando o sol se levanta. É linda a lua, a lua lá no morro já brilhou, já brilhou, clareando o barracão. A lua lá no morro já brilhou, clareando o barracão. E o barracão que certeus e seu amor, vai com a lua lá no morro já brilhou, clareando o barracão. A lua lá no morro já brilhou, clareando o barracão. Já brilhou, clareando o barracão. A lua lá no morro já brilhou, clareando o barracão. E o barracão que certeus e seu amor, vai com a lua lá no morro já brilhou, clareando o barracão. E o barracão que certeus e seu amor, vai com a lua lá no morro já brilhou, clareando o barracão. O barracão que certeus e seu amor, clareando o barracão. E o barracão que certeus e seu amor, vai com a lua lá no morro já brilhou.